Fala minha galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pro canal E hoje o vídeo é do Corseu, o Corseu no luxo aqui ó Eu tinha postado as enquetezinhas lá no Instagram, que o pessoal pediu pra fazer o vídeo E eu tinha postado anteriormente uns stories lá, desse carro aqui Aí eu tô fazendo um vídeo aqui pra colocar no YouTube, no canal aí Se inscreve no canal se não for inscrito e deixa aquele like lá pra mostrar esse nóis Que o Corseu desse aqui é uma raridade O botão do jato tá aqui É o turbo Beleza? Vamos parar de conversar e vamos pro vídeo Ó que belezura de motor Esse aqui tá na gasolina ainda, ele não tá no gás Igual o meu lá Ele foi reformado recentemente, pintura E foi cortado também, que já fiz pra fazer a picapinha pra carregar Som Carregar peso Fazer um carro tributário Meu tio mexe com o evento, ele usa bastante esse carro Esse tem um joguinho de roda Só que só tem três rodas Tem uma roda diferente das outras aqui As outras é As outras é tudo igual Tem o engate Olha que pra cá não precisa também não Tem um vidrozinho ali atrás E aqui por dentro é o mais interessante Onde que tá o segredo da máquina Aqui ó Corseu Luxo Eu tenho lixo aqui dentro Liga de cabelo Caneta, linha Brinco Aqui tem os botão da Das turbinas Aqui é mais uma turbina Essa que tem Start top Virou a chavinha ali É só bater o botão aqui O tanque de combustível aqui atrás do banco Aqui é o tanque ó Daqui a pouco nós vamos ali Botar as 5 reais pra nós dar uma volta pra fazer o vídeo Tem gente que acha que esse café é um Que é mais bonito do que o dois Eu prefiro mais o dois Mas Eu acho mais bonito Flaca do Rio de Janeiro E aí nós vamos dar uma volta Pro piste ali Oh meu Deus Tem que tirar o trem aqui Desentortar aqui Que eu vou entortar a vareta do homem Vamos dar uma volta aqui Vamos dar uma volta aqui Aqui é o controle O controle de partida aqui ó Ligo a chavinha aqui ó Só apertar aqui ó Start Calma é que tava encrenado Deixa eu desencrenar aqui Agora foi Luz Calma é a frente Mostra aqui ó Aqui ó É tudo digital também Essa primeira aqui é a temperatura Aqui é a temperatura E aqui é a É a voltagem da bateria Enquanto que tá Carregada Meu Deus Quase que eu vou na frente A buzinha também gente A buzinha você encosta aqui ó E ela canta ó E o farol é um fio ali embaixo pra encostar no outro Que liga ele também Estão chegando aqui no posto da Barça em cima E aí A manhã tá encheu o tanque aqui E aí E aí O lugar tá bem rirado aí E 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 aí Obrigado Cinco 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 Dá um agrado aí Valeu Obrigado Caiu aí Pergunta alucivada Pronto, abastecido Eita, está bom a pegada Eita, está bom a pegada Eita, está bom a pegada Fala E esse aqui foi o vídeo de hoje Do Cossé 1 luxo Aqui ó Se você gostou do vídeo Deixe aquele like Não se esquece de se inscrever no canal E a raizinha é garantida Meu Deus do céu Estou com o meu primo aqui Para me ajudar a nascer um malho aqui Na cidade de Mordugal, Bahia Não se esquece de se inscrever no canal Não se esquece de se inscrever no canal E aí 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 Não se esquece de se inscrever no canal E aí 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 E aí